...da casa dele, porque ele, segundo ele, inclusive se as pessoas forem na casa dele protestar, segundo ele, não adianta nada. O pessoal lá compartilha, gente. A digitação, a digitação das pessoas. Aqui, a gente tá aqui na rua. 3% com essa rifa, velho. Só queremos, só queremos trabalhar, o povo quer trabalhar, socorro, reabertura do comércio, né, reabertura do comércio. O povo quer trabalhar, e a estética aqui também.